Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem. Há tanto tempo que eu não sinto tristeza no coração, pois encontrei meu caminho, a doutrina, o Consolador. Vem meu irmão, vem meu irmão cantar esta canção, para crescer, para crescer o amor que existe em você. Há tanto tempo que eu não sinto tristeza no coração, pois encontrei meu caminho, a doutrina, o Consolador. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco e nos envolva. E mais essa oportunidade de estudo, estudo que tem como proposta o tema Conquistando a Humildade. É mais um estudo que nosso tempo de orações, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem, disponibiliza em sua estante virtual. Uma vez que, devido à pandemia e com a suspensão das atividades presenciais, nossa programação de estudos e palestras vem ocorrendo normalmente, por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no Youtube. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, neste momento, elevamos o nosso pensamento a Ti, para rogarmos as bênçãos que, envolvendo-nos, Senhor, favoreça o clima de serenidade e de harmonia, para podermos, no desenvolvimento da temática proposta, podermos ampliar o conhecimento acerca da importância das virtudes e, sobretudo, da humildade em nossas vidas e, sobretudo, da humildade em nossas vidas e podermos, Senhor, compartilhar com os nossos irmãos de ideal cristão, de ideal espírita e que a paz do Senhor permaneça com todos nós, agora e sempre. Muito bem, o tema Conquistando a Humildade é um tema que nós tomamos como referência o livro, o livro Libertação do Sofrimento. É um livro psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, da autora espiritual Joana de Angeles. E, neste livro, nós temos um capítulo que trata do tema, o capítulo Conquistando a Humildade, que é o capítulo que vamos utilizar como referência básica para desenvolvermos esse tema. Obviamente, nós vamos recorrer a outras fontes bibliográficas, notadamente do Pentateuco kardeciano, para podermos refletir sobre esse tema. Mas o livro Libertação do Sofrimento é um livro que traz outros temas muito interessantes. A Joana de Angeles aqui nos apresenta um conjunto de temas que pode nos proporcionar muitas reflexões. ela tem aqui, por exemplo, alguns temas como curas aparentes e curas reais, mente e vida, hábitos mentais, a fatalidade da morte, comportamento adequado, a grandeza do amor, a nobre sinfonia do serviço, dentre outros, como Reflexões sobre Deus, Imortalidade, Triunfo do Espírito. E é um livro que pode contribuir muito com o estudo acerca da libertação do sofrimento. E é com base nesse capítulo, conquistando a humildade, que vamos conduzir o nosso estudo. Muito bem, o emprego do verbo conquistar aqui no gerúndio, ele ocorre para representar uma ação contínua. Ação contínua no sentido de conquistar a humildade. Então, conquistando a humildade no processo da vida, nos mais variados lances que a vida nos proporciona. É nesse sentido que nós devemos entender esse título aqui, o capítulo e o tema que nós pretendemos desenvolver. É o que deve ocorrer em nossa vida, no dia a dia, em nosso cotidiano, criar as condições para conquistar a humildade, construir a humildade. E para isso, precisamos acionar a humildade e o esforço. Para podermos, nos processos da vida, promovermos essa conquista ou essa construção em nosso íntimo. Portanto, conquistar a humildade é uma meta que devemos almejar. Que é uma qualidade de humildade, que é uma qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas. Nem se mostrar superior a elas é a virtude que dá o sentimento exato de nossa modéstia, de nossa cordialidade, do respeito, da simplicidade, da gentileza, da honestidade, etc. Muito bem. Temos algumas questões que pretendemos desenvolver com o estudo. Por exemplo, o que é humildade? Quais as consequências da falta de humildade? Como exercer a humildade? Quais os benefícios do gesto de humildade? Em quais momentos podemos exercitar a humildade? Essas questões servirão de direcionamento para o desenvolvimento do estudo. E para podermos respondê-las, nós vamos utilizar, obviamente, a nossa referência básica, que é esse capítulo do livro Libertação do Sofrimento. O capítulo Conquistando a Humildade. Obviamente, vamos recorrer também a outras referências, sobretudo da obra kardeciana, do pentateuco kardeciano, para o desenvolvimento dessas questões. Bom, inicialmente, nós queremos compartilhar um versículo da carta de Paulo aos filipenses, que vamos encontrar a seguinte orientação. A orientação que está no capítulo 2, versículo 3. A orientação é o seguinte. Não faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Veja quanta lucidez nessa orientação. Você considerar o próximo superior a si mesmo. Isso é exercício de humildade. Isso é exercício de humildade. Orientação, ou seja, há mais de dois mil anos. Nessa oportunidade, nós queremos também, e devemos considerar, a maior exemplificação de humildade que nós temos, que é com o nosso Senhor Jesus Cristo, a maior referência de todos os tempos. Jesus, sendo a nossa referência para o exercício do amor, da humildade, nosso governador espiritual, também nos ensina acerca do tema das bem-aventuranças. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, nós temos uma bem-aventurança que destacaremos. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Esse versículo, inclusive, foi selecionado por Kardec e é título de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 7, que tem esse título, bem-aventurados os pobres de espírito. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é para nós a referência de como estudar os ensinamentos do Senhor. E ali Kardec nos dá a orientação para tirarmos o espírito da letra, para entendermos a intimidade dos ensinamentos de Jesus. E é recorrendo ao Kardec que nós vamos entender esse versículo. Ele vai argumentar que, dizendo que o reino dos céus é do simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino. Sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então, pobreza de espírito, humildade de espírito, humildade de coração, quer dizer, modéstia, simplicidade, pureza. Daí Jesus tem utilizado desse dispositivo. Muito bem. Retornando agora à consulta ao capítulo Conquistando a Humildade do livro Libertação do Sofrimento, Nós vamos, nesse instante, refletir acerca da importância de se estudar o tema. A importância de tomá-lo como referência para as nossas reflexões. E mais, ao tomar como referência esse tema, podemos nos orientar em nossa vida. Para, no exercício da humildade, alcançarmos o reino de Deus. Para, no exercício da humildade, estabelecermos as condições para nossa felicidade. E a autora espiritual aqui, a Joana de Ângeles, ela vai fazer alguns destaques que nós gostaríamos de compartilhar. Então, por que estudar o tema? Por que refletir acerca da humildade? Porque a empáfia é doença ferroginosa do espírito, que se deixa inflar pelo seu bafio, para esvaziar-se de um para outro momento, quando a realidade a fere com a certeira flechada. Essa é uma razão. Porque a doença é... Porque a empáfia é doença ferroginosa do espírito. Salienta mais aqui a autora. Porque o orgulho é filho dileto da presunção daquele que se supõe inatingível, embora a fragilidade de que se constitui. Porque o orgulho é filho dileto da presunção. Essa é a razão pelo qual o estudo e a reflexão podem contribuir com as diretrizes superiores que queremos estabelecer em nossa vida. E mais, vai dizer a autora. Porque a arrogância é desatino da pequenez, que se agiganta em aparência, temendo a perda do que supõe haver adquirido. É muito interessante refletir sobre isso aqui. A arrogância é desatino da pequenez. Essa é uma razão que justifica estudarmos o tema, refletirmos sobre a questão da humildade e mais. Passarmos a nos orientar sobre esse prisma. E mais, segundo a autora, a prepotência é distúrbio de conduta, que mascara o conflito de inferioridade do ser, aparentando a força que gostaria de possuir. Mais uma razão para estudarmos, refletirmos e nos orientarmos sobre a diretriz do amor e da humildade. Porque a prepotência é distúrbio de conduta. Acrescenta mais ainda a autora, que a vaidade é distorção de ótica espiritual, cujas lentes estão embaçadas pela nuvem da ilusão. Mais um motivo pelo qual o estudo, a reflexão e a meta para a construção da humildade favorecem a nossa entrada no reino de Deus. Porque a vaidade é distorção de ótica espiritual, cujas lentes estão embaçadas pela nuvem da ilusão. Fechando esse trecho, que a autora traz essas afirmativas, vamos acrescentar isso aqui. Todo esse cortejo de malfeitores internos, encontra-se apostos para impedir que se instalem a simplicidade de conduta, o comportamento espontâneo e gentil, as sensateias que discernem. Vejam que o desafio é muito grande, porque esses malfeitores aqui listados, eles se encontram apostos para impedir a construção do reino de Deus, para impedir a construção da humildade. Mas somos capazes de superar, como veremos na sequência. Muito bem, considerando esses apontamentos em que a autora espiritual destaca esse cortejo de malfeitores, nós perguntamos qual tem sido a escolha da nossa vida. A escolha no sentido de dar abrigo a esse cortejo de malfeitores, que é a opção pelo orgulho que nos conduz ao sofrimento. Ou a escolha que nos proporciona a construção da humildade, a conquista da humildade em nosso dia a dia, aproveitando as oportunidades que a vida nos confere. porque essa escolha nos conduz à felicidade, está alinhada com a vontade de Deus, em consonância com as leis soberanas da vida. E essa questão da escolha é uma questão de cada um, envolve a decisão de cada um. E a autora espiritual Joana de Ângeles, nesse capítulo construindo a humildade, vai dizer o seguinte, que à medida que se adquire consciência da responsabilidade que ele diz respeito, melhor compreende quanto necessita de aprimorar-se interiormente, e a estratégia que não é outra se não conhecer a nós dos juntos. A harmonia espiritual, se adquire consciência da verdadeira humildade. Vejam bem, adquire consciência da responsabilidade que ele diz respeito, melhor compreende quanto necessita de aprimorar-se interiormente, e a estratégia que não é outra se não conhecer a nós dos juntos. O autoconhecimento, para podermos conhecer a nossa realidade íntima e mapear o que precisa ser aprimorado, como ela destaca, quanto à necessidade de aprimorar-se interiormente. Para essa tomada de consciência, nós precisamos, portanto, dessa estratégia do conheça-te a ti mesmo, do autoconhecimento. E a autora vai acrescentar mais aqui nos seus argumentos. Essa conquista é de inapreciável significado, porquanto proporciona a medida exata para que adquira a compreensão de si mesmo, assim como a da própria pequenez ante a grandiosidade da vida. Esse discernimento torna-se adquirido através de pequenos exercícios que se transformarão em conduta natural, como parte integrante da existência. Nós podemos citar alguns exemplos do dia a dia relacionado ao ensinamento da autora. Quando ela diz o seguinte, que esse discernimento torna-se adquirido, esse discernimento acerca da tomada de consciência quanto à humildade, torna-se adquirido através de pequenos exercícios que se transformarão em conduta natural, como parte integrante da existência. Ora, em qualquer setor da vida, em qualquer instituição que participarmos, nós vamos necessitar desse exercício da humildade. Obviamente, se queremos estabelecer conexões saudáveis, relacionamentos saudáveis, se queremos estabelecer relacionamentos harmônicos, em qualquer setor e em qualquer área, marcada por relacionamento interpessoal, porque a nossa vida é intensa de relacionamento social, de relacionamento interpessoal. Destacamos aqui a instituição família. Como viver, conviver debaixo do mesmo teto, considerando as diferenças, as limitações que caracterizam cada um dos indivíduos. se não desenvolvermos esse olhar sensível, orientado pela humildade, para entendermos a importância do outro no processo, na convivência, no relacionamento. A nossa mente, portanto, precisa ser orientada pela humildade, que é uma virtude que nos coloca em uma condição muito favorecida para sermos admitidos no reino de Deus. A relação entre esposa e esposo, por exemplo, ou esposo e esposa, como entender a importância do projeto individual de cada um, dos cônjuges, sem humildade, mas admitindo também que é possível uma faixa como compartilhada. Isso precisa de humildade. Se é humildade, isso fica difícil. O exercício da humildade, como argumenta a autora, ocorre nesses contextos e nessas experiências do dia a dia, nos testemunhos da nossa vida. Como garantir uma relação saudável entre pais e filhos, sem a humildade, para legitimar a autoridade paterna. Como educar, como ser educador, ser uma referência para o educando, sem esse exercício sistemático, continuo da humildade. Por isso o tema, conquistando do gerúndio. Porque é na vivência do dia a dia que nós precisamos exercitar, nos esforçar para aprimorarmos essas virtudes em nós. Como estabelecer uma relação harmônica entre líder e liderados, sem o exercício da humildade. Porque é esse exercício, é essa prática que vai legitimar o líder. E o líder legitimado é quando o liderado o reconhece como tal, porque ele tem autoridade nesse sentido, para isso. Porque esse líder vai reconhecer e destacar as qualidades do seu liderado. Ora, humildade é, portanto, uma virtude que precisamos desenvolver e colocar como meta em nossa vida. Porque ela é libertadora. Essa figura, ela nos habilita para a paz, para a saúde. E é o passaporte, utilizando dessa figura, para podermos ser admitidos no reino de Deus. Como garantir uma amizade saudável, sem humildade? A humildade, portanto, tem que prevalecer nessa hora. Nós precisamos exercitar nesse campo também a humildade na relação entre colegas, colegas dos mais variados setores, colegas de trabalho, por exemplo, para que nós possamos compreender uns aos outros. E para entendermos o inimigo, tem como entendermos o inimigo sem exercitarmos a humildade? Não. A humildade é, por excelência, a condição para podermos entender o inimigo. Entender aquele que, por alguma razão, agiu agressivamente, agiu com prepotência, agiu com arrogância. Qual vai ser a nossa escolha? É agir na mesma intensidade? Nos colocar na mesma faixa, com arrogância, com prepotência? Ou compreender a fragilidade desse próximo e agirmos no sentido de fazer prevalecer a humildade? Porque humildade é também a caridade. E caridade é ser indulgente, compreender a fragilidade do próximo. Enfim, esse contexto de exercícios é muito amplo, como nós frisamos. Porque a nossa vida é marcada por intensa relação social. A nossa interação com pessoas no dia a dia é muito intensa. E é nesse contexto que podemos seguir a orientação da autora que esse discernimento torna-se adquirido através de pequenos exercícios que se transformarão em conduta natural como parte integrante da existência. Queremos salientar também que ser humilde não guarda relação com posses, com ter. E é importante notar que ser humilde não é viver na miséria. O ter ou não ter posses não guarda relação com a humildade. Aquele que não tem posses, que é humilde, sabe aceitar sua situação com resignação. Aquele que não tem posses, que é orgulhoso, não sabe aceitar sua situação. É revolta, é revoltado, se rebela. E aquele que tem posses, o rico, que é humilde, sabe aproveitar sua riqueza em favor do próximo. Como? Criando condições para que o próximo possa ser favorecido com a sua riqueza. Já o rico que é orgulhoso escraviza o próximo. Não aproveita essa riqueza em favor do semelhante. Porque é importante nós considerarmos que, acima de tudo, a humildade é riqueza espiritual. Muito bem. Para podermos garantir esse exercício no dia a dia, conquistando a humildade, através dos testemunhos e das oportunidades que a vida nos confere, João de Ângeles vai argumentar o seguinte. Nesse mesmo capítulo, conquistando a humildade, torna-se necessária uma programação definida em torno da responsabilidade pessoal, com a consequente conscientização dos compromissos iluminativos que serão abraçados. Ora, vamos destacar aqui, no apontamento da altura, que torna-se necessária uma programação definida. Ora, essa programação definida em torno da responsabilidade pessoal é o nosso projeto de vida. É o que projetamos para nós em termos de objetivos e metas. É aonde nós queremos chegar. É o resultado de uma escolha. A escolha que nos conduz a colocar como meta a conquista da humildade. E, para isso, nós precisamos fazer o nosso esforço de superação, que deve ocorrer a cada dia, para combatermos o orgulho, forte adversário da humildade. Portanto, esse planejamento para a nossa vida é essencial, porque nós só vamos aproveitar essas experiências do dia a dia para exercitarmos, como o autor argumenta, se tivermos uma orientação planejada. Por isso que ela destaca a questão da programação. Senão, nós não vamos fazer. E mais, além dessa programação definida, nós precisamos ter disciplina para podermos nos autoavaliar a cada dia. E a cada dia nós precisamos dessa autoavaliação para entendermos se estamos agindo em consonância daquilo que planejamos, se estamos no curso certo da nossa caminhada, se considerarmos o que projetamos ou não. Para isso, nós precisamos de uma programação, como diz a autora. Autora espiritual. Programação definida em torno da responsabilidade pessoal. Mas não é uma programação qualquer. Com a consequente conscientização dos compromissos iluminativos que serão abraçados da conquista das virtudes, da conquista da humildade. E esse esforço do dia a dia precisa ser muito bem empreendido. Por isso essa orientação. Por isso essa programação. Para podermos vencer o orgulho, como destacamos. E por isso nós vamos compartilhar aqui a orientação do Espírito Lacordaire, que está no capítulo 7. Bem-aventurados os povos de espírito. Está na sucessão Instruções dos Espíritos. E ele vai dizer o seguinte. Que o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Outro trecho. Todos vós, que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Então, o autor vai destacar aqui a importância da indulgência. que, na verdade, nada mais é do que a caridade e que, igualmente, é a humildade. Então, quando estamos no exercício da humildade em nosso dia a dia, nós estamos no exercício da caridade. E o que que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com o próximo, como destaca aqui o Espírito em sua mensagem. Sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. Então, nós precisamos de disciplina do dia a dia para vencermos esse adversário. que é o orgulho. Mas reunimos todas as condições para isso. Nós precisamos de uma programação. Nós precisamos nos submeter a uma diretriz. E essa diretriz é o evangelho do Senhor. A vivenciação evangélica, ela é libertadora, é a verdadeira diretriz que devemos nos submeter para a conquista dos valores do Espírito. Vai argumentar, Joana de Andes, ainda, que não se transfere para os outros a responsabilidade que ele diz respeito quando se faz a sucesso. Nem lamenta a perda da oportunidade, nem lamenta a perda da oportunidade, retemperando de imediato o ânimo para os novos tentanos. Ou seja, não podemos transferir para o outro aquilo que é da nossa competência. Se registramos um insucesso, como ela destaca em nossa vida, que sejamos dignos de assumir como carrozão desse resultado. E somos. Nem também devemos lamentar a perda da oportunidade. Vamos recuperar o ânimo e aproveitar as próximas, porque Deus renova sempre para nós as oportunidades de nossa vida. Sempre. Essas oportunidades são renovadas. Acrescenta que a altura ainda, nunca se excusa assumindo a postura do martírio, justificando a falta de forças para levar adiante o compromisso em que se empenha. sem desculpas, sem fraqueza. Que tenhamos ânimo, força, sempre. Porque nós somos filhos de Deus e temos potencialidades que podem nos colocar em qualquer lugar. O que nós precisamos é projetar esse endereço para a nossa vida. E, obviamente, deve ser o endereço dos valores do Espírito. O que é essencial. O que é vital. O que é essencial. Para sempre aproveitarmos as oportunidades que a vida nos proporciona. E, para isso, precisamos ficar conectados com o auto. Para evitarmos as trivialidades do dia a dia. E elegemos o que é vital. O que é essencial. O que é prioridade em nossa vida. Então, por que eleger o que é vital, o que é essencial, o que é real para o Espírito? Vai argumentar, Jonas de Anjos, o seguinte. Por que? Todas as terrenas ambições humanas, por mais valiosas, encerram-se no silêncio aparente da secultura. A fim de dar início a outro. Logo, o mais importante são os valores do Espírito imortal. Isso nos ensina a doutrina espírita. E a humildade é um dos que se destacam no conjunto das virtudes. E, nesse sentido, nosso Senhor Jesus Cristo nos faz várias exortações. Como a que destacaremos no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Porém, antes de examinarmos esse versículo, vamos visitar aqui uma questão do Livro dos Espíritos. A questão 893. Que a pergunta é o seguinte. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Essa é a pergunta 893 do Livro dos Espíritos, que Kardec formula aos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito. Responde aqui os Espíritos. Porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem segundas intenções. Nós compartilhamos apenas um trecho dessa resposta. E queremos salientar que, no contexto dessa questão, nós podemos identificar a humildade. Porque a humildade, sendo uma das mais importantes virtudes, nos coloca em condições espirituais de amar a todas, indistintamente, incondicionalmente, como nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo. E a consequência dessa conduta é desfrutarmos de uma consciência de paz no cumprimento das leis soberanas da vida. Vamos, então, agora, recorrer a um ensinamento, ou melhor, o convite de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29. E o texto é o seguinte. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Agora, como entenderam esse versículo? Um versículo que contempla aqui o convite de Jesus para todos nós. E como estamos estudando esse tema, conquistando a humildade, esse versículo pode contribuir com essas reflexões. Porque o julgo de Jesus é a diretriz do amor. Diretriz que nós vamos encontrar com profundidade no Evangelho do Senhor. O Evangelho, portanto, contempla as lições vivas do Cristo para todos nós, acerca do amor. Que é a diretriz para a qual nós precisamos para sermos admitidos no reino de Deus. Ou seja, ter a consciência tranquila, a paz de coração. O Evangelho que é fonte de luz e que orienta o destino das criaturas com segurança. Portanto, o Evangelho deve se constituir para todos nós, sobretudo espíritas que somos, a referência, a bússola, a nos orientar em nossa caminhada evolutiva. Na construção dos valores do Espírito, das virtudes, da humildade. O julgo de Jesus é também aqui, podemos entender, a diretriz moral que nós necessitamos. A diretriz ética e moral que devemos nos submeter para uma orientação segura de nossa vida. Portanto, o Evangelho é a referência que precisamos para a construção da humildade. Porque Jesus é nosso modelo e guia, como destaca a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, o ensinamento acerca do versículo, Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Deus sugere, efetivamente, um modelo, um modelo que devemos adotar para a nossa vida. Porque esse modelo é Jesus. E mais, a evangelização pode representar o remédio para os nossos sofrimentos. Jesus, combatendo em nós o egoísmo e o orgulho. Jesus nos ensina que o amor liberta, que o ódio nos aprisiona, colocando nos algemas que podem repercutir por séculos em nossa vida. Se o amor, que é o julgo de Jesus liberta, o ódio vai nos aprisionar. Enquanto que o amor liberta, como o versículo sugere, o ódio nos aprisiona e nos coloca algemas que podem repercutir por séculos em nossa vida. Então, qual a escolha vamos fazer? Vamos recorrer a mais uma questão do Livro dos Espíritos, para podermos refletir nesse instante do nosso estudo. E essa questão, ela pode contribuir com a nossa disposição e ânimo para enfrentarmos os desafios e as institutos da vida. Por isso, vamos compartilhar. Trata-se da questão 909, que tem o seguinte conteúdo. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Essa é a questão 909 do Livro dos Espíritos. E Kardec, então, formula essa pergunta aos Espíritos. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? E a resposta dos Espíritos a essa pergunta é a seguinte. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Vejam bem, aqui nós temos o esforço em destaque e a vontade. O esforço devemos empreender no nosso dia a dia. Isso é condição. Qualquer resultado, ele depende de esforço. Não existe resultado sem esforço. A conquista da humildade, ela demanda um esforço. Um esforço no dia a dia, como vai destacar as mãos de ânimos. Através de exercícios diários. Ele vai destacar aqui também, na resposta, os Espíritos vão destacar, a vontade, a falta da vontade. E nós precisamos, na condição de espíritas, entender a importância da vontade em nossa vida. Tomando até como base o que nos ensina o reverendo Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que vai dizer o seguinte, que a vontade é a vontade que a vontade é a gerência esclarecida, que preside todos os demais setores da mente. O desejo, por exemplo. Se o nosso desejo é promover a conquista da humildade, vamos empregar a vontade para presidir esse desejo nessa construção. Portanto, a vontade é determinante. Porque nós não podemos deixar o desejo se manifestar sem a vontade para dar essa direção segura. E que todos nós possamos, portanto, inspirados por Jesus, com base no seu Evangelho, exercitar a vontade para dar a direção segura para a nossa vida. E a fim de encaminharmos nosso estudo para as considerações finais, vamos recorrer a mais um trecho do livro Libertação do Sofrimento, Conquistando a Humildade. A autor espiritual, Joana de Angelis, vai argumentar aqui o seguinte, A humildade, considera-te como és o permanente aprendiz da vida. Condição para nós podermos, então, exercitar a humildade. Porque para nos colocarmos nessa posição de aprendiz, a humildade é determinante. Ela é fundamental. Ela é essencial. Acrescenta mais ainda a autora aqui. Jamais te permitas a petulância de pensar que és um ser especial. Catalogado como superior ou portador de uma missão maior do que a dos demais. Nós podemos, então, ter aí o reflexo do orgulho. Nós podemos, então, aqui inferir para esse trecho da autora, acrescentando que, se colocado nessa posição superior ou portador de uma missão maior do que a dos demais, nós podemos, então, ter aí o reflexo do orgulho. Orgulho que é forte adversário da humildade e que precisa ser combatido em nós no exercício diário sistemático dessa virtude que estamos refletindo aqui, que é a humildade. Humildade, que ainda, segundo o autor espiritual, João de Angeles, consegue ao ser humano a medida exata do que ele é, de como se deve conduzir e tudo o quanto lhe cabe realizar para alcançar a elevada meta da sua integração na consciência cósmica. É a humildade, portanto, que submete à nossa vontade, à vontade de Deus. É a humildade que vai proporcionar para todos nós essa integração e essa submissão às leis submiranas da vida. entender as leis de Deus e se orientar a partir dessas leis. Como ela diz, é a humildade que concede ao ser humano a medida exata do que ele é, de como se deve conduzir e tudo o quanto lhe cabe realizar para alcançar a elevada meta da sua integração na consciência cósmica. que possamos, portanto, com o uso da vontade e fazendo esforço diário para podermos vencer aqueles malfeitores que foram destacados pela altura, no início do nosso estudo. Aquele elenco de malfeitores. Aquele elenco de malfeitores. Se empreendermos a vontade, o esforço nós vamos conseguir vencer. Nós conseguiremos vencer esse elenco de malfeitores que pode ainda se manifestar em nossa intimidade. E vai acrescentar ainda a altura aqui para podermos concluir. Que cada irmão do teu caminho é tua oportunidade de crescimento para Deus. Devemos refletir sobre isso. Na verdade, cada irmão do teu caminho é tua oportunidade de crescimento para Deus. É essa consciência que nós vamos ter. Por isso que a humildade é importante, para aproveitarmos os variados contextos, as variadas experiências, os variados testemunhos da nossa vida, para podermos crescer, para podermos nos habilitar para o meio de Deus. Consciência tranquila, paz e coração. A vida é repleta de oportunidades. Se considerarmos que nossa jornada evolutiva é pautada por intenso relacionamento social, é no relacionamento interpessoal que vamos encontrar as condições para a construção da humildade. que possamos, portanto, nos organizar nesse sentido. Finalizamos assim nosso estudo, desejando a todos que continuem sob as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso modelo e guia para a conquista da humildade, para a construção dessa virtude por excelência. Encerrado o nosso estudo, vamos então fazer a nossa oração final. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, Queremos te agradecer pelo amparo que o Senhor tem proporcionado a todos nós. Queremos te agradecer pelo amparo que o Senhor tem proporcionado a todos nós. Queremos te agradecer, Senhor, pelas oportunidades que temos recebido da vida, pois sabemos que o Senhor, na condição de nosso pastor, vem nos conduzindo de forma segura, de forma segura, proporcionando a cada um de nós as condições de progresso espiritual, à luz das leis soberanas da vida. queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade deste estudo, estudo que compartilhamos com os nossos irmãos de ideal, estudo que favoreceu a reflexão acerca da humildade, virtude essencial para podermos nos habilitar para o reino de Deus. e que possamos, Senhor, nos manter determinados e submetidos à vontade de Deus e ao projeto do Senhor, que é implantar o reino de amor em todas as suas ovelhas. Que a vossa paz, Senhor, permaneça com todos nós, agora e sempre. e sempre. e sempre. e sempre.